O ator Paul Wesley ganhou o prêmio no Saturday Awards por seu papel como Kirk na série Star Trek Strange New Worlds. Durante a cerimônia, o ator falou sobre sua evolução no desempenho como James Tiberius Kirk, o retorno na terceira temporada e o que espera do seu personagem no futuro da franquia. Para ser honesto com você, o que eu gostei foi que não era o verdadeiro Kirk no primeiro episódio. Então eu pensei, ok, deixe-me equilibrar, deixe-me ver o que está acontecendo aqui, porque este é um Kirk que existe em uma realidade alternativa e acho que depois que me acomodei um pouco, abordei a segunda temporada de uma maneira completamente diferente e talvez consegui aprender com esses erros. E eu amo, por mim, Kirk evolui e Kirk está em constante evolução e ele está evoluindo porque está crescendo. Ele não é o Kirk que conhecemos da série original. Então eu sou capaz de fazer coisas que talvez um ator não seria capaz de fazer se fosse exatamente no mesmo período de tempo. E então, estou muito grato por poder crescer gradualmente no personagem.